Fala aí galera, beleza? Tô dando pra vocês mais um vídeo de Jota Online no PS4 E seguinte né galera, hoje vamos fazer uma lista aqui Olha o nome da lista, hein? Quem fez foi o PV, eu acho que foi ele, né? Lista só os mula, corrida terrestre Vamos lá, são 6 corridas Quem vai participar é ele mesmo PV, Renan, Caio Beckman, Pedro, Robert Ricks, Gabriel Betim, Kao, Vacilo e o Lucas, beleza? Já vai iniciar aqui, ó Deu tempo dele entrar Maravilha, véi Vamos ver se é umas corridinhas boas, hein? Eu não quero corrida mula, véi Então o que é pra fazer ali? Tá, choose, wall rides e na positive correlation going up Ah, curtiram o inglês, né galera? Ah, inglês de raiz, hein? Vamos lá então Vamos ver se essa corridinha vai dar boa Parece ser um troço bizarro ali, hein? Eu não quis chamar muita gente Porque a internet não tá ajudando, né véi? Então, né? Ali tem o que? Umas 10 pessoas? Se eu contei direito tem umas 9, 10 pessoas, né? Por aí, né gente? Por aí Mas eu acho que é um bom número, né? Pra gente fazer a corridinha Vamos lá então Tá demorando, tá até demorando pra preparar a sessão aí, ó Véio, acho que eu vou de Osiris, hein? E nosso Osiris ainda tá cagadaço, véio Ainda tá zoado a mo... Desse dia, não Que viagem é essa? Vamos lá Vamos lá, gente Eu acho que é a primeira lista que eu trago aqui no canal, né? Lembrando que cada vídeo vai ser uma corrida, né? Então, apesar da lista ter, né? Ter 6 corridas Cada uma sai num vídeo, beleza? Independente se for curtinho ou não Vamos lá Lista dos mula, né galera? Vamos lá Foi Uh Deixa eu me ajeitar Aqui que a parada vai... Ah, é... É de boa porque é fantasma, né, véio? Segurou Boa Já assumimos a ponta, hein? Já assumimos a ponta Que isso, mano? Eita, cuzão Boa Aê Vamos Segura Segura Calma Sobe Perfeito, hein, mano? Aí sim Aí eu vi vantagem Vamos lá Será que o... O mula que criou a lista já fez? Ah Essa eu vou perguntar pra ele depois, hein? Porque se ele já fez, não vale, mano É, uai Opa Vamos cortar caminho Boa, véio Estamos indo bem, hein? Faz um tempinho que eu não faço corrida no PS4 Eu tava fazendo algumas no PC Fiz também algumas no Shone É... Mas, né? Lá eu não tenho carro Lá tava foda, véio Na verdade eu vou acabar comprando algumas coisinhas Olha o canário assistindo Assiste aí, canário Vê aí como é que pilota assim, né? Que viagem Tá, é pra cá mesmo, né? Eita Ih, rapaz Muita calma nessa hora, hein? Muita calma Voamos, véio Voamos Segura carro Segura Vira Vira Boa Foi Ah, aí sim, hein? Aí eu valorizo, véio Voltou pra cá Umas corridinhas Umas corridinhas boas, hein? Corridinha boa, véio Ó, galera, tudo vindo isso na mente aí, ó É, uai Um espiralzinho, véio Um espiralzinho meio semi-loop Segura Boa Pelo menos não precisava Ih, carai Quase, hein, véio Ó, o cara parado, véio Que viagem Por que você tá parado aí, mula? Ui, segura, mano Ai, o carro perdeu muita aderência, véio Vai Pelo menos eu tenho uma distanciazinha pros caras ali Só que se errar, véio Já era, né? Vamos Uuuu Segura Alinha Boa Aí sim, hein? Aí sim Tamo indo bem, véio Tamo indo bem Opa Boa E galera, acho que no último vídeo A gente fez uma corrida na neve, né? Tive bastante dificuldade com o Entity, hein, véio Eu acho que Eu tenho me dado muito melhor com o Osiris ultimamente Do que com o grande e velho e bom Entity, né? Não sei o que tá acontecendo Pode ser, né? Só uma fase, véio Mas eu vou dar uma semi-tunada de novo no Osiris Porque ele tá muito feinho assim, né? Tô pensando num Osiris preto, véio Tipo, bandidão mesmo, hein? Faz tempo que eu quero um carro inteiro preto Né? Vamos lá Tamo chegando na parte boa, hein? Aqui Encaixou Beleza Opa Salteamos aqui de boa, hein, véio Vai, 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 vai Carretinho Boa, rapaz Vamos lá Primeira corridinha da lista aqui tá muito bem, hein? Só garantir esse loopzinho Esse loopzinho semi-espiral E é nóis, hein? Maravilha Aqui é bem de boa Vamos ver Opa Beleza Alinhou E o fim está próximo, hein? Uh! Aí sim, galera Primeira corrida Já conseguimos nossos pontinhos Acho que são 10, né? Será que são 10? Vamos colocar aqui no próximo Gabriel Betinho, véio Grande Gabriel Betinho E é uma corridinha interessante, né? Não fica só naquela de wallride Eu acho que É uma lista bem variada, né? Vamos ver se o Se o cara fez uma lista interessante pra nós, né, véio? Aquela listinha assim Filé mesmo Esperar a galera acabar, né? Pra ver como é que ficou as posições Porque como é uma lista Né? Pra quem ainda não sabe Na verdade, até pouco tempo atrás Nem eu sabia da lista, né? Que é algo muito interessante Que a Rockstar colocou Que fica mais disputado Fica mais... É... Como a gente sempre brincava Fica mais competitivo, né? Porque acaba tendo pontuação Então vamos ver, né? Como é que ficou aqui A classificação, né, véio? Esse cara tá todo esperante Que loucura, né? Que loucura, gente Espero que vocês gostem, né? Desse tipo de lista Inclusive A gente tinha Combinado com o Alan Mas ele acabou indo viajar De fazer uma lista Tipo um campeonatinho Nosso mesmo, né? Eu, o Nicolas O Alan E a galera também Então a gente ainda vai fazer isso aqui Essa listinha aqui Seria mais um teste Pra gente ver Como é que vai ficar, né? Ih, rapaz Tomou famoso NC, hein? Cara, o T20, velho Tem gente que anda falando Muito bem dele Eu tô muito curioso Pra comprar, né? Eu vou dar uma olhada Pra ver se não vai vir Nada mais interessante No GTA Quem sabe eu pegue lá Uma graninha Pra gente pegar ele, né? Porque eu só tenho ele no PC E corrida lá no PC É meio complicado, né? Mas então seria, galera A primeira corridinha aqui da lista Lembrando que é uma lista Com seis corridas Então Eu não sei se eu vou postar Uma por dia Mas a lista vai ser completa Uma por vídeo, beleza? Então é isso aí, galera A gente se vê na próxima Um abraço Falou!